Então vamos ficar aqui até 2021, no caso. O óleo já tomou a cabeceira no rio e a força, a mancha que vazou do cachorro do navio. A mancha que vazou do cachorro do navio, melãe nas aças da ave praeira. A mancha vem vindo bem mais rápido que lancha, a porta do peixe encalhando prancha. A mancha que mancha, que mancha de óleo e vergonha, que mancha jogueada, que mancha a aveia. Negra praia brasileira, onde a morte na questão de filha de pescador. Terra na lágrima as negras, vigiando o horizonte, pera do seu amor. A mancha vem com medo pela beira, o óleo já tomou a cabeceira no rio. E a mancha, a mancha que vazou do cachorro do navio, a mancha que vazou do cachorro do navio. Melãe nas aças da ave praeira, a mancha vem vindo bem mais rápido que lancha. A porta do peixe, cagando prancha, a mancha que mancha, que mancha de óleo e vergonha, que mancha jogueada, que mancha. Negra praia brasileira, onde a morte na questão de filha de pescador. Terra na lágrima as negras, vigiando o horizonte, pera do seu amor. Espera no seu amor, espero no seu amor, espero no seu amor. Espera no seu amor, espero no seu amor, espero no seu amor. Espera no seu amor, espero no seu amor, espero no seu amor. Maravilha, gente! Obrigado! Vamos fazer um banhãozinho, né? Banhão, vamos fazer um banhãozinho ou não? Vamos fazer, vamos. É gostoso. Olha, esse Zabumba, esse Zabumba tem história. Viu? Ah, esse é o Mar! Se alguém deseja só tu lembrar, do amor que a gente em dia perdeu. Saudade, então, se assim é bom, o cabra se convencer. E é feliz sem saber, pois não sofreu. Porém, se a gente viria lembrar, do amor que a gente em dia perdeu. Saudade, então, se assim é ruim, eu digo e sou por mim, vivo doido a sofrer. Ai, quem me deram a vontade, do gato, do meu chogó. Saudade, aqui faz um beijo que amarga, que nem de ló. Ai, quem me pode dizer, que me triste é chorar. Saudade, o meu remédio é cantar. Saudade, o meu remédio é cantar. Se alguém deseja só tu lembrar, do amor que a gente em dia perdeu. Saudade, então, se assim é bom, o cabra se convencer. E é feliz sem saber, pois não sofreu. Porém, se a gente viria lembrar, do amor que a gente em dia perdeu. Saudade, então, se assim é ruim, eu digo e sou por mim, vivo doido a sofrer. Ai, quem me deram a vontade, do gato, do meu chogó. Saudade, aqui faz um beijo que amarga, que nem de ló. Ai, quem me pode dizer, que vivo triste a chorar. Saudade, o meu remédio é cantar. 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 Teu catarela, o sol, o sagalopado, o papapê Eu vi como sobe na ladeira Quando vejo uma poeira, mas sou lógico que é você Viu, tem o dedo levantada Quando o ódio pra estrada, atravessa o cabelo Olha, que já tô perguntando Minha saudade de chuvinha, que agora eu vou dizer Quanto na janela, o dedo Teu catarela, o sol, o sagalopado, o papapê Paparaba, pudeira Capuqueira, pudeira E o que, 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 na vida Papuqueira, pudeira Capuqueira, pudeira Viu, tem o dedo, tem o dedo E o que, 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 na vida Quando vim, vim, cantou Corri pra ver você Atrás da serra, o sol Tava pra te esconder Quando você partiu Eu não esqueço mais Meu coração, a culpa Partiu atrás Quando vim, vim, cantou Corri pra ver você Atrás da serra, o sol Tava pra te esconder Quando você partiu Eu não esqueço mais Meu coração, amor Vamos dançar! Eu vi quando dói na madeira Quando eu vejo uma poeira Nossa, que é você Eu vi que o dedo é levantado Quando o moelo tá estrada Atrás da serra, o poder Ó, mas eu vejo a tua pergonha Saudade de chuvinha, que agora eu vou dizer Quando na janela Que deduz Seu cantarelo Só no saco alopado Mas a perigo Eu vi quando dói na madeira Quando eu vejo uma poeira Pessoal, que é você Vivo de orelha Lançada Quando o moelo tá estrada A perigo é tu não saber Ó, mas eu vejo a dor O pedalvärdinha Vivo de tua pergonha Que agora eu vou dizer Quanto na janela Que deduz Seu cantarelo Só no saco alopado É a perigo A periga da periga Pai Quero tenStar Quero teniter Quero tenoler Pein Quero teniter Quero tenter Quero teniter Quero tenter Quero ten福 Amém. Eee! Maravilha! Pedidos a emojimeu. Pedidos a emojimeu. Pedidos a emojimeu. Vamos lá! Tem um pedido aí. Quem pediu? O Ramon. Ramon, você vai pagar dobrado esse cachê hoje. A emojimeu no tronco do jurema. A emojimeu no tronco do jurema. Oi! Foi um sinal bem triste, morina. Fiquei a imaginar. Será que a nossa lua é morina que vai se acabar? Eu disse que a emojimeu no tronco do jurema. A emojimeu no tronco do jurema. Foi um sinal bem triste, morina. Fiquei a imaginar. Será que é o nosso alvo? É morina que vai se acabar. Você nem sabe que a emojimeu no tronco do jurema. Vem trazendo no seu cotombo, cabe asado. Eu tenho medo, meu amor. Tenho medo, muito medo. Tô bem feliz, esse amor se acaba. Vem, morena. Vem, vem, vem me beijar. Me beijar. Dá um beijo. Dá um beijo. Esse medo se acabar. Vem, morena. Vem, vem, vem me beijar. Me beijar. Dá um beijo. Esse medo se acabar. Eu disse que a emojimeu no tronco do jurema. A emojimeu no tronco do jurema. Foi um sinal bem triste, morina. Não queria imaginar. Será que a emojimeu no tronco do jurema. Será que a emojimeu no tronco do jurema. Ai, imagineu no tronco do jurema. Foi um sinal bem triste, morina. Não queria imaginar. Será que a emojimeu no tronco do jurema. Foi um sinal bem triste, morina. Não queria imaginar. Será que a emojimeu no tronco do jurema. Será que a emojimeu no tronco do jurema. Vem, morina, vem, vem, vem me beijar, me beijar, dá um beijo, dá um beijo, vê se medo se acabar. Vem, morina, vem, vem, vem me beijar, me beijar, dá um beijo, vê se medo. Convidei a fumar do Sebastiana, e a dança de xaxa na Paraíba, ela veio com uma dança diferente. E fumava só uma Guariba, ela veio com uma dança diferente. E gritava A, E, I, O, o Ipsilão, 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 e gritava A, E, I, O, o Ipsilão. Já que eu fado no nome da brincadeira, segurei o Sebastiana pelo braço e gritei. Não fazia, 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 faz Faça o sofá e vamos dançar Ah, a ver de juro Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah A ver de juro Eu lembro da moça bonita na praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de domingo azul Azul é na pele de chuva, é na bela da tarde E os olhos altos como a tarde A tarde de domingo azul A pele de chuva Eu lembro da moça bonita na praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de domingo azul Azul é na pele de chuva, é na bela da tarde E os olhos altos como a tarde A tarde de domingo azul A pele de chuva 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 A moça mais linda de toda a cidade E foi justamente pra ela Que eu escrevi o meu primeiro A pele de chuva 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 Amém. Que maravilha, gente. Muito obrigado. Falei parte aí dessa família. O Virandu. Prazer. Muito grande pra gente estar aqui presente com vocês. Olá, Luquinhos. Feliz, viva. Obrigado, Luísa. Obrigado, Cresce. Obrigado a todo mundo da organização do Virandu. Coração, folclore e protestino. Eu sou o Matheus e o Paxião do Boi Pumbá. Sou o boneco do mestre Vitalino. Eu sou do Maciranda e da Maracá. Eu sou do Veto, do Carlos Pena, Filho do Frevo. De Capiba, Funda, Orquestra Morial. Sou Capibaribre, do livro de João Cabral. Sou do Amor Lento e São Bento do Munda. Vindo de um bar, sou do de um garacatu. Eu sou do Alto, do Ariano, do Suazuna. No meio da feira de Caruaru. Sou de Caneca, do Pastor, do Faceta. Levando a Roda Lira pra Nova Jerusalém. Eu sou do Esboçaga. Eu sou do Angu e também. Eu sou do Amelucu. Sou de Casa Forte. De Pernambuco. Eu sou o Líder do Norte. Sou do Amelucu. Sou de Casa Forte. De Pernambuco. Eu sou o Líder do Norte. Sou de Casa Forte. De Pernambuco. Eu sou o Líder do Norte. Sou do Amelucu. Sou de Casa Forte. De Pernambuco. Eu sou o Líder do Norte. Sou Macambia, de Jumato e Cardoso. Banda de bife no meio do canadial. Na noite do estampouro e silencioso. Sou a camunga revelando o carnaval. Sou a folia de ternos e lá de Olindão. No fim da meia-noite eu estou puxando esse cordão. Eu sou o jangadeiro na festa de Jaloritão. Sou o Amelucu. Sou de Casa Forte. De Pernambuco. Eu sou o Líder do Norte. Sou o Amelucu. Sou de Casa Forte. De Pernambuco. Eu sou o Líder do Norte. Eu sou o Amelucu. Sou de Casa Forte. De Pernambuco. Eu sou o Líder do Norte. Sou o Amelucu. Sou de Casa Forte. De Pernambuco. Eu sou o Líder do Norte. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado. 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 Obrigado.